Olá pessoal, eu sou o Spartanidark e bem-vindos a Ben & Heads. Ora, temos aqui o Ben, um rapazinho que fez amizade com o Heads. O Heads é um morto-vivo e a gente vai usar aqui o nosso morto-vivo para tentar aqui realmente apanhar o nosso amigo Ben. Mas bem, antes de mais, se é a tua primeira vez, subscreve o canal, dá um like já aqui neste vídeo e vamos lá a isso. Ora, então vamos começar. Ben & Heads, vamos lá. New Game. Eu acho que vai mostrar a história, é isso, não é? Ou não? A origina, não sei. Ok, this is Ben. Pronto, isto é o tal... ele parece um zumbi também, mas não é. É o tal rapazinho, lives in the crappy world, e um dia encontrou Ben, o seu amigo, e eles tornaram-se verdadeiros amigos. Mas este velho, de um raio, um showmaster, ouviu falar sobre o assunto e então reputou ali o jovem Ben. E disse o jovem, sim, o jovem Ben, e o... não, sim, o jovem Ben. E agora o Heads vai fazer aqui vários percursos, cá está o Run Death, sold out, cabrões querem-me todos ver. Vai fazer aqui vários percursos para tentar apanhar aqui o rapaz. Então, mas é isso, é assim como estamos logo no chão? Ok, mostram-me lá essa cara linda. Wow! Demasiado perto. Ai, o cara... Ok, o que é que eu fiz? Ah, tiras para o chão. Ui, até tu estás me estachando para o chão. Slow down? É onde? Oh, o cara... Então, mas isto volta atrás, onde é que é o slow down? Isto podia... Devia dizer, era aqui nos comandos, pá. Aqui tira a cabeça, aqui atiro metal, aqui atiro metal, aqui salto. Não sei onde é que é o slow down. Não interessa. Ok, manda essa merda toda abaixo. Ai, aqui... Duck. Ok. Run Dead, run! Throw your heads. Ok, por que é que eu vi ele atirar a minha cabeça? Ok. Ei, salta! Vai lá, apanha o porco! Até e agora? Consigo voltar para aqui, para o meu corpo? Não. Aqui? Ah, body regain. Ok, fixe. Então, como é para ir? Run and press E. Ok. Isto caso não é E, é B. Uh, caralho, check point. Ah, eu entro é o tal... É o Ibson, ok. Então o que? Vamos já para a prova de obstáculos? É isso? Um minuto e quarenta. Muito bem. Mandamos duas latas abaixo. Ok. Uh, dois? Sim? Talvez? Quinze latinhas. Vamos! Vamos! Pum, pum, pum! Que língua! Toda fanada! Está isto toda fanada, o galinho! Uh, caraças! Está logo assim! Ok, Ed! Ora, safety first! Muito bem. O que é aquilo? Ah, somos nós. Ok, por aqui? Ah, está no fato. Uh, sangue! Deve ser meu, porque eu não tenho sangue, caralho! Vamos me acortar o puto, ok? Ok, salta. Oh, galinha! Uh, ui, caralho! Muito bem, Ed! Sem medos! Oi! Oi! Ficamos em papinha! Ok, entra para respawn. Ok, aqui vamos... Oi, caroço! Oi, 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 foquinhas! Foquinhas não! Eu te peço de foquinhas! Oh, testou! Ok, carregamos doido para não ir ao voltar logo para trás. Fixe! Ok? Uh, uh! Ih, para ali, Ed! Boa, boa! Oh, galinha, está da frente, pá! Estúpida! Estúpida da galinha, pá! Onde? E aí, se ajuda abaixo! Ih, caroço! Cuidado, Ed! Cuidado! Não te estás a soltar para quê? Não! Uh, uh! Um! Ah, 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 ah! Não, não! Uh, 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 uh! Ok! Vamos embora! Corre aí! Corre! Levanta-te! Boa! Boa, boa, boa! Sempre para correr! Sempre para correr! Tu tens prazos para cumprir! Baixa-te! Uh, que cara, essas gandas tangas estão acertando-me na mesma! Uh! Uh! Bora, mora, mora, mora antes que aquilo apareça! Ok, vamos ir bem, vamos ir bem! Ui, nós ganhamos uma coisa, mas esta preta do zumbi! Boa! Vai por esse lado, por esse lado! Eh, para, estas andam mais rápido uma com a outra! Faz mal, hein! Quinta, vai, gente vai correr, hein! Ah, isso é só para andar, isso é só para andar, Edda! Faz um espetáculo, hein! Tu, estás um espetáculo, homem! Ui, ui, ui! Caraças, pá! Ficamos feitos papinhas, xuxi! Ah! Oi, caraças! Oi! 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 Isso, isso! Ah! Estava escuro aquela filha da mãe! Ia-me cortando todo! Vá, vá, a gente consegue, a gente consegue! Ah, sempre para andar, sempre para andar, sempre para andar, sempre para andar, boa! Eh, não sei se vais conseguir, mas conseguiste! Diz-se que é, diz-se que é, sempre para sprintar! Olha, olha aqui latas! Vá, está apanhando tudo tudo, não sei porquê! Ah! Boa, boa! Ah! Boa! Muito bem! Ui, 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 ui! Salta, salta! Caralho! Se afou por pouco! Ah! Ah! Ui! Ai, não vejo nada! Ah! 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 Boa! Ai, caralho! Você já tem uma perna, Ed! Vai, vai! Vai, estamos ali! Não, 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 não deixe de apanhar! Não deixe de apanhar! Vai, coxo! Ah! Vai, coxo! 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 Coito! 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 Estamos a quase, estamos a quase no checkpoint! Muito vai! Olha o miúdo! Vai, vai, vai! Oh, caralho! O que é que se passa? Oh, filhos da... Sim, senhor! Cabrões, pá! Você já conseguiu! Muito bem, garoto! E aí, já faltam-nos um boneco para aquilo que quase parece o gás da sexta-feira-trails. Hora três. Então agora temos que acertar ali nos bolsaís. Hein? 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 Vamos lá ver. Bora, Ed! Temos que ir sempre a correr, hein? Já sabes como é que é o... O serviço. Ui! 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 Já fomos! Começamos logo, bens! Todos esbarbalhados! Ai, tanto sangue! Tanto sangue, Ed! Ok. Oh, caralho! Sejamos que ir outra vez! Vai, vai, vai! Coroços! Vai, vai, rapaz! Vai! Tu consegues na mesma! Estamos lá, estamos lá, quase! Oh, vai para aquele lado, porque aquele lado tem caixas! Ok, 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 ok. Não é se passei nada, não é se passei nada! Uuuu! Não é se passei nada! Não é se passei nada! Checkpoints! Checkpoints é sempre importante! Oi, não vejo um cu! Oi! 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 Ih! Ih, não vale, não vale, não vale, é batota! Ok, vamos ir bem, é? Vamos ir bem! Ih, que, que, que! Não me apanhou o perninha, pá! Não me apanhou o perninha no cabelo! Oh, caraças! Levanta, Ted! Ih, já tá, já tá rapaz! Já tá homem! Oh, então! O que é que faz aqui? O que é que faz aqui? O que é que faz aqui? Então, como é que faz aquilo ali? Não dá! Ok, Ed. Temos as duas pernas agora. Vamos tentar mantê-las. Ok, rapaz! Ai, é, 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 é o outro lado, é, o gume não, não conta. Oh, oh! Caraca! Oi, sai da frente, pá! Te kamu chuchi-shinare. Oh, ia ficar-nos em cabeça! Ok, Ed. Olha, 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 cuidado! Cuidado, ui, ui, levanta-te, levanta-te, eu estou aí agora aqui, o que é que eu faço, assim ou não, oh caraças tão, oh Jesus, minha cabeça, cabeça não, oh caraças levanta-te, ai, ai, já vamos parar outra vez, oh caraças pá, boa, 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 ok, tira a cabeça, assim, oi, 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 então mas e agora como é que eu vou buscar o corpo, vou com a cabeça só, será, não, não, não caias, como é que eu, como é que eu vou buscar o corpo, oh galinhas, toma, toma, vamos cá, vamos cá, ok, vamos ir aqui para cima, boa, estou agora só de cabeça, é isso, é o checkpoint, aha, boa, vai, caraças pá, para morar aqui, temos que ir sempre a correr, que esta merda vai ser para descer, vai, 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 estamos com um time certo, muito bem, muito bem, muito bem, ui, aqui não há láminas, estranhar, 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 ui, 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 outra vez, ok, ah não, a gente consegue saltar para ali, ah, puta, caraças pá, ok, ah, bomba, ok, ok, ah, boa, boa, temos ali um, um checkpoint, lá, vamos matar as galinhas todas, oh, minhas tuas cabras, oh, ficamos sem braços, e agora, tivemos que atirar a cabeça, ui, ui, oh, graças pá, oh, pois, depois, e agora, tiras a cabeça com o medo, ah, como é que tiras a cabeça, Ed, oh, graças pá, oh, então, mas outra vez, outra vez, outra vez, feito em papinha, Ed, oh, oi, 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 ok, 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 tira a cabeça, Ed, não é assim, Ed, oh, Avançar a cabeça pelo menos é um espetáculo. Ok, estamos indo bem. Estamos indo. Ficamos em cabeça outra vez. Será que temos um chapéu lá frente? Vamos ver. Não, não vamos. Não, não vamos. Não vejo nada, que é estúpido. Tens de virar a câmera, Ed. Tens de virar a câmera, homem. oi 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 ouvires a cama por um pouco era acessas vocês a deitar a pensar mas porque é que isto é estúpido e não vais devagarinho pá porque o objetivo do jogo não é esse se eu quisesse ir devagarinho com uma vozinha eu ia olha o cara mas eu vou hehehehe eu não gosto de ser fatiado e susto o que veio bom vamos lá vamos lá e aí é e aí depois drf dá pra baixo vocês vão ver é eu não sou um ninja pequi sem minha perna mas não faz Onde é que tu andas? Onde é que tu andas? Ed! 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 Como é que é possível morrer tanta vez no meu cito? Como é que é possível? Como é que é possível? Não, não é possível. Vou morrer tanta vez aqui no meu cito. Onde é que tu andas? 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 Oh! Caraca! Então eu abaixo-me daquela. Agora, agora é que vamos conseguir. Zero mortes! Olha aqui sem morrer! Ah! Caraca! Caraca! Opa! A sério! Está quieto! Está quieto! Está quieto! Ninguém me acertou! Não! Não te sabia! Anda para trás! Baixa os cornos! Salta! Aqui tens de passar os cornos! E depois saltar! Olha! Vai de cabeça! Vai de cabecinha! Oh cabecinha! Oh cagando a merda! Não conseguimos sair daqui! Não conseguimos sair daqui! Porquê? Hehehe! Vai! 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 Baixa os cornos! Vamos embora! Salta-me essa merda toda! Ok! Baixa os cornos! Não é preciso! Estás a avançar para aqui! 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 E depois saltes! Ah! Salta logo para ali! Conseguimos! Com quem você... Oh! E quem você está com tanta merda e ficou difícil! Um... não era do cara... depois conseguimos passar aquilo tudo... Oh! Que não é culpa! Oh! Jesus! Oi! 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 O cara... Show! Ah! Que susto! Você conseguiu! Você conseguiu! Você conseguiu! Você conseguiu! Eu não gosto de palhaços! Eu não gosto de palhaços! Tive uma experiência muito mágica para um palhaço! Ah! Temos de voltar a relaxar! Estupido! Aqui! Ok! O que? Oh! 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 Então! Não dá! Estava a ver! Oh! 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 Que mania de querer ser cortado aos pedaços! Jesus! Não és nenhum prato sushi homem! O que? Onde estava aquela merda? Estavas ai! Vai-te a lixar! O que? O que é que há aqui? Não há nada! Há umas latas! E umas árvores para destruir! Estraia esta merda toda! Que eles estão a brincar com a gente! Destruir árvores não é bom! Ed! Então! Então! Mas é para ir para onde? É para ir para o cantinho? E agora! O que faz aqui? Olha para nada! Estás a brincar comigo? Ou o que? O que? Tu é de propósito e tem que cortar as pernas! Para ir para que buraco? Onde é que está o buraco? Oh! Está aqui! Oh! 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 Ed! Estamos perdidos! Ah! É para ali! Um buraquinho! Gostas é de andar dentro de buracos húmidos! Estou também! Hã? Então! Mas agora atira aqui! Vê-se que por aqui estou feito num pano! Ui! Para ali outra lata? Não! Onde é que é para atirar a cabeça? Para aqui! Oh! Ed! Atira ali! Hã! Boa! Rebola aí cabecinha! Rapala! Reboleiro! Ui! Manda essa merda abaixo! Parou a música por quê? Oh! Ah! Estamos a ir! Está bem? Uh! Olha ali o amigo! Estamos... Uh! Eu já sabia! Estava-se mesmo a ver! Posso olhar para baixo? You made it! Eu ando a morte, não é? Ok! Ok! Então este era só aqui? Oh! Agora vamos ter com os palhaços, não é? Filhos! Tem uma ganda abaixo! Ok! Vamos lá ao pedacinho! Anda lá com essa merda, pá! Ok! Start! Ok! Vamos lá! Oh! 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 Tu co vimos maisる! Oh! De varias pernas! Deleg disorders! Oh! Oh! Ehumanos. Oh! Mais ou menos o arco! Andes pernas! Oh! Oh! Eu ia já encontrar aquilo, Ed! Oh, filho da mãe! Vai, vai! Anda, Ed! Para aqui, não? Não? Não, não, para quê? Eu tenho que subir lá acima? Vou dar da tromba? Vou dar da tromba ao palhaço, não é? Com certeza! Anda cá! Opa! Opa! Oh, que estúpido! Olha! Não me ri! Não me ri! Boa, Ed! Boa! Boa nada! Podemos fazer esta merda toda outra vez, não é mesmo? Ok! O que andas a fazer aí a mão? Oh, estúpido! Oh, estúpido! Ok! Vamos embora! Cuidado com a mão, hein? Cuidado com a mão! Boa! Vai-te a rir, fortuninho! Entra aí! Oh, que estúpido, Ed! Sério! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Opa, mas existe pior jogador que tu! Nem na aqui, nem na China, pá! Tu must go, tu must... Tu must go on! Tu must... Tu must go on! Oooo! Ok! Vamos ir bem! Vamos ir bem! Vamos ir bem! Ai! Ai! Como é que a gente entra aqui? Eu faço o quê? Eu faço o quê? Eu faço o quê? Tira-me para onde? Lá para cima não? Para a tua boca? Será? Ah... É... É... Hummm, que foi a andar de subir, depois vim para aqui... Ah! Posso me atirar para ali? Se calhar não! Uuuuuuuuuuuu! Huuuuuuu! Huuu! É merda! ARIO! 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 VIAURIO! ARIO! 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 vamos lá ver se é isso se calhar vou ser comido mais certo ser comido pelo filho da mãe a sério a sério a sério tem que ir ali vou ver essa merda não é preciso roubar mais entra ai já tem que acertar o que no nariz na boca olha ali toma toma é que está a rir agora é grão agora me enganas é então o que é 3 vezes eu tenho que fazer isto 3 vezes então mas que coisa de uma ganda ele agora vem por trás isso não vale vai 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 é tem aqui outro canhão boa tudo essa merda ok ed para-te oh só falta uma vida só falta uma vida do gajo já tens os olhos tão desmarados oh que estupido outra vez então não veste ali a porcaria oh corre ed oh então é Não! É a vida! Não! 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 E aí! Pazeta! Ok! Muito bem! Não sabia que vocês! Disse pá! Estás a cusar com gás e ainda lá vais uma charrafada e vais ver! Outra vez! Ixi! Faz mais coisas! Oh! Caraca! Estão umas... Acabámos de subir pá! Agora... Agora não há papapá malucos! Oh Ed! Oh Ed! Custa nada! Eu quero saber das caixas! Vou estar aqui a morrer nunca mais chá desta merda! Ok! Espera! Espera! Vai! Toma! Também pá! É difícil esta merda! Palhaço de um raio! Olha! Abriu-nos ali! Está quieto! Não vais direito ali aos cortes! Porque eu estou chafanado! Olha o miúdo outra vez! Muito bem! Agora que apanhei... Oh! Filho de um raio pá! Deixei-me apanhar o miúdo uma vez! Dezessete minutos nesta merda! Vou te contar! Vou fazer mais um! Mais um só! Mais um! Mais um! Vamos lá! Mais um! Depois temos que ir embora que já se faz tarde! O que é isto? Oh! 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 Ed! Não te levantas! Morrestes! Toma! Ai que grande tanga! Ah! 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 Oh! Que tanga! Levanta-te Ed! Boa! 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 Mas agora temos que levar com a cara feia daquele gajo! Com esta música creepy! Ok! Olha que é sempre a noz é diferente! Oh! Maravilha! É destes que eu gosto! Ok! Agora temos que ir o que? Para aqui para dentro? Oh! Caraças! Oh! Ed! Isto está um bocadinho estranho! Sai da criada! Uh! Checkpoint! Oh! Oh! A gente ainda consegue! A gente ainda consegue! Vá! Vá! Ainda está! Ainda está! Ainda vamos lá filho! Olha lá! Olha lá! Uma maravilha! Vá! Isto aí! Devagarinho! Onde é que é saída desta merda? É ali! Olha ali! Oh Ed! A gente vai lá na mesma! Boa! Ainda é melhor que ninguém nos acerte! Vamos para aqui Ed! Para aqui! Bem! Bem! Vamos ir bem! Olha Ed! Isto que guinda truque Ed! Que guinda truque Ed! WTF! Onde é que eu estou? Oh! Não! Não é para aqui Ed! Oh Ed! Estamos perdidos Ed! Olha! Não! Aqui! Boa! 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 Cabecinha Ed! Cabecinha! Cabecinha! O! Não! Cara! Assim mesmo no final Ed! Quase conseguemos! Oh! Oh! Oh não! Puta que pariu, pá, desta merda! Oh, filho da mãe, pá! Filho da mãe, pá! Ui, ui, querias! Queria! Ui, ui, ui! Ha! Obre! Guarda-mato! Fui! Iamos fazendo fazneira, Eder! Ok. Ai! Por aqui! Boa, Eder! Ui! 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 Boa, Eder! Caraças, quase conseguimos passar isto tudo, Eder! É um espetáculo se tivesse feito! Cá tem papinha! Papinha! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Se levanta-te lá, vais logo com a outra na tromba! Oh, caraças! O que é Ed? Estas caras feias! Ui, destrói isso! Boa! Boa, isso é sempre... Não! Boa, a cabeça é mais fácil! Oh, graças! É outra vez cá atrás! Que a ganda tanga! Ah, filho da mãe! Estes níveis estão cada vez mais difíceis! Mas o que é que se passa aqui? Oh, puta! Ui! 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 O que estás a fazer? Isso, isso, isso! Isso, isso, isso! Isso, isso! Ui! Ui! Isto está ficando canino! Ui! 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 Vai, Ed! Assim é que somos bons! Não há nada aqui? Não? Não? Estamos chaves! Boa! Checkpoint! Checkpoint, Ed! Ui! 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 Tanta corte! Ai! Que tanta coisa que corta! Não faz mal, Ed! Claro que faz! Perdes o corpo! Pá! Perdes o corpo! Oh, caracha! Vamos de cabeça! Pode ser que de cabeça dê! Não, não dá nada! Não conseguimos correr! Ok! Ed! Oh, Ed! Não brincos com isto! Não brincos com isto! Tome! Oh, caracha! Oh, futebol! Espera! Espera! Vamos por assim! Que é para a gente ver o chão! Que tu nunca vês para onde é que pisas! Oh, que merda! Ui! 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 Ai! 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 Oh, porra! Quanto mais! Presta mais devagar! Sempre ouvir dizer! Mas que se lixe! Hum! Não! 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 Ui! Oi! Oi, Ed! Olha as bolas! Ui! Carachas! Hum! Hum! Não há mais! Ui! 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 Boa! Oh! Nem! No final! Ah! Que batuteiros! Que batuteiros! Que batuteiros! Fizeram de propósito! Para me lixar no final! Deram esperanças! Ok! Primeiro da esquerda! Depois da direita! Depois da esquerda! Depois da esquerda! Depois da direita! Esquerda! Direita! Ah! Boa! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Oh! Galinha feia! Level completo! Hooray! Ai! Que cara tão feia! Eu não quero! Ok! Vamos chegar aqui! Bem pessoal! Dá para perceber aqui! É engraçado! O jogo está muito giro! Acho que tem uma pretente para jogar online! Ou jogar pelo menos com os amigos! E está engraçado! Mas o giro também é fazer assim! Sempre para acelerar! Se a gente fizer devagarinho! Vais acabar por morrer no mesmo! E não tem assim tanta piada! Bem! Espero que estejam a gostar aqui dos jogos do canal! Subscrevam o canal! Se ainda não fizeram! Continuem a dar aí os likes! E partilhem! E por hoje é tudo! Enquanto vocês! Vejo-vos no próximo vídeo! Tchau!